E eles chegaram finalmente a acordo, o que é que podemos esperar deste novo governo da Alemanha? Primeiramente ao nível europeu no seu todo, não só para o próprio país. Eu acompanho todos aqueles que ficaram desiludidos com o texto do acordo no que diz respeito às políticas europeias, à visão da Europa por parte da Alemanha. Eu nunca tive uma grande expectativa, mas contava que o acordo tivesse também referência a mudanças na política europeia que são absolutamente necessárias para o projeto político europeu. Tem algumas mudanças ao nível da política interna alemã, isso tem, e em domínios que são também importantes para a Europa. A consagração do salário mínimo, em primeiro lugar, mas também o investimento público. Investimento público, que estamos esquecendo, anda em particular em Portugal, com a crise em que estamos. Mas investimento público e infraestruturas, isso é uma boa notícia para a Europa. Sim, mas os especialistas dizem mesmo assim que são insuficientes para incrementar, para beneficiar as economias europeias. Eu também acho que são insuficientes e acho principalmente que o projeto político europeu tem um desafio pela frente que tem a ver com a arquitetura institucional do euro. Isto precisa de mudanças ao nível das responsabilidades de algumas instituições europeias, porque isto está a prejudicar uns países e a beneficiar outros. Não se trata de solidariedade, trata-se de justiça naquilo que é, ou que devem ser, as consequências da moeda única. Mas o que a mim me impressiona, se quer saber, não é tanto o que se passa na Alemanha, é o que se passa aqui no nosso país. Então? Esta semana houve uma notícia que praticamente não foi notícia, mas que me impressionou muito e por isso vou referi-la. É que a pergunta que nós fazemos a nós próprios é, bom, a verdade é que os países que estão a ser mais afetados por esta deficiente arquitetura do euro, devem lutar pelos seus interesses. Mas esta semana nós tivemos, uma coisa que muitos pensam que não existe, mas a verdade é que este governo tem um secretário de Estado dos Assuntos Europeus. E então o secretário de Estado dos Assuntos Europeus, que se chama Bruno Massanhos, foi uma...